Já estamos de volta com o seu Magazine 1122, tudo pronto na cozinha, porque daqui a pouquinho tem uma receita maravilhosa para o seu fim de semana. Mamaminha ao creme de cebola vai deixar sua carne super saborosa. Mas é daqui a pouco, porque antes eu tenho um recadinho para você. Olha só, programação, hein? Humberto Gessinger está na estrada com a nova turnê Louco para Ficar Legal. E já tem data marcada para um show aqui em Manaus, que vai ser no dia 3 de setembro, no centro de eventos do Amazonas Shopping. O novo show do ex-integrante aí do Engenheiros do Havaí é uma evolução do insular, que ficou aí na estrada por 3 anos e passou por 98 cidades. O show acontece amanhã, então corre para comprar o seu ingresso, que já está à venda no estande da M1 Eventos lá no próprio Amazonas Shopping e também para facilitar a sua vida pode comprar pela internet, no site do ingresse.com. Então corre para comprar logo o seu ingresso e curtir essa programação no fim de semana. E por falar em fim de semana, a gente aproveita, né? Para fazer aquele almoço mais caprichado, para a família, já que a gente tem mais tempo. E hoje a receita é de uma maminha assada com creme de cebola. A gente vai temperar essa maminha e preparar esse creme que você pode jogar aí por cima, inclusive de outras carnes. De repente você não quer fazer uma maminha? Quer fazer um bife diferente? Pode colocar também numa picanha. Enfim, a gente dá a sugestão aí na sua casa, você faz as adaptações necessárias. A peça da maminha já está aqui. Vou colocar ela numa forma, porque a gente vai levar para o forno, ela vai assar e vamos temperar aqui dentro. Como é que vai ser esse tempero? Muito simples, não tem mistério. Você vai pegar um caldo de carne aí na sua casa e vai misturar e dissolver ele na água, tá bom? Aqui dentro desse líquido, você vai acrescentando os outros temperos. O alho amassado, o sal, lembrando que não precisa pôr muito sal, já que no próprio tempero pronto, né? Do caldo de carne, já tem ali uma quantidade de sódio. Então, para não salgar sua carne, tome cuidado. E uma pimentinha do reino moída na hora. Se você não tiver o moedor, pode colocar aquela que você já compra em pozinho. Misturamos aqui todos esses ingredientes no líquido. E agora, eu vou jogar por cima da carne. Se você quiser, você pode deixar a carne marinando com esse tempero na geladeira por algumas duas horas. Se não, você pode levar direto ao forno, porque ela vai assando e absorvendo esse caldo, né? Dando sabor. Aí, não desperdiça o tempero, que fica aqui no fundinho. Pega e joga por cima, para ficar uma carne bem gostosa, bem temperada. E olha, além desse tempero que a gente estava jogando aqui, lembrando que ainda tem o temperinho do molho que a gente vai colocar por cima. Vamos aproveitar aqui todo o alho. É uma carne com bastante cebola, para você que gosta de cebola. Muito bem. Tá vendo, né? Ficou bastante líquido. Ela vai ficar no forno, que já está pré-aquecido aqui, em 220 graus, por mais ou menos uma hora, uma hora e meia. A gente vai cobrir com papel alumínio. O que que você vai fazer? Você vai deixar assando ali um tempinho, aí você tira, dá uma olhada, dá uma regada de novo aqui com esse molho por cima da carne, tá bom? E fecha de novo, coloca mais uma vez até ela ficar no ponto, tá certo? E aí, vamos cobrir aqui com papel alumínio, deixa ela assando. Quando ela já estiver ficando quase pronta, aí você passa para a parte do molho, para você poder servir ele quentinho ainda em cima da sua carne. Muito bem. Vou colocar aqui a carne para assar. Lembrando que a gente fica de olho para ficar regando, né? Essa carninha, esse líquido em cima da carne. E agora, olha, o arrozinho já está pronto para acompanhar essa carne maravilhosa. Só uma farofinha também pronto. Esse almoço já está maravilhoso. E agora a gente vai preparar aqui o creme de cebola. Não é aquele creme pronto que você compra no supermercado. Muita gente usa aquela sopinha de cebola. Não, esse aqui é diferente, você vai fazer ele natural. Vamos colocar aqui a manteiga para derreter. E aí, depois a gente vai colocar a cebola. Bastante cebola. No caso, a gente cortou picadinho, mas se você quiser, você pode cortar em rodelas ou em pedaços maiores, como você gosta de comer aí na sua casa. Você vê com a sua família, como as pessoas gostam, e você faz. Manteiga derretendo aqui. Olha como esse prato fica saboroso. Um creme de cebola para você colocar em qualquer carne que você vai fazer aí na sua casa. Não precisa ser necessariamente... Aqui a gente está dando uma sugestão da maninha. Mas se você quiser fazer em uma outra carne, num bife mesmo, tradicional, vamos dar um sabor diferente? Uma apresentação diferente? Então, você pode fazer esse creme de cebola. Derreti aqui um pouco a manteiga. Vou acrescentando, tá vendo? Tem bastante cebola. Já já vou passar as quantidades certinhas para você anotar aí no seu caderno de receitas, para você não ficar perdido. E lembrando, gente, que todas as receitas que eu ensino aqui, se você perdeu alguma coisa, ficou em dúvida, quer rever, você pode acessar o Acritica Play, que é um aplicativo que você baixa gratuitamente no seu celular, onde você assiste a nossa programação ao vivo e também pode rever matérias, entrevistas e receitas. Olha, gente, esse cheirinho da manteiga com a cebola é maravilhoso. A gente está recebendo aqui hoje o cantor Gui. Já já vou chamá-lo para experimentar a nossa receita. Madonna já está ficando oriçada ali no sofá. E olha, eu fiquei sabendo que o cantor Gui casou recentemente. A cozinha, quem comanda em casa? Só a mulher ou você também ajuda? Eu só ajudo. Só ajuda? Só ajudo. Mas ajuda em que parte? Na hora de lavar a louça, na hora de comer? É mais na hora de comer, né? Mais lavar uma louça, secar uma louça, a gente também ajuda. Tem que ajudar, tem que fazer parte também. É, na hora de lavar a louça, não? Tem, tem, eu ajudo. Ah, tá, muito bem. Olha, voltando aqui à receita, acrescentei o trigo e aí ele ficou nessa consistência e a gente vai acrescentando aqui o creme de leite. Usando um fuê, que é esse utensílio aqui, que você encontra baratinho para comprar já nessas casas que vendem produtos para cozinha. Ou você pode ir mexendo com uma colher mesmo, né? Com mais cuidado. Bom, aqui a gente só colocou a manteiga, derreteu, acrescentou a cebola, fritou um pouquinho a cebola, acrescentou o trigo e agora o creme de leite. E aí, se você quiser, você pode dar um toque especial de sabor. Por exemplo, colocar um pouquinho de noz moscada, né? Rala aqui que dá um sabor maravilhoso. Pimentinha do reino também pode. Se você quiser colocar algum outro temperinho, você pode, tá? Ficar livre para você criar e aproveitar os temperos que você tem na sua casa. Muito bem, vou deixar cozinhar um pouquinho e, gente, já está pronto. Viu como não tem mistério? Aí a gente vai ver aqui se precisa de sal. Deixa eu dar uma olhada. Precisa. Colocar um pouquinho de sal. Mexendo, abaixar o fogo aqui. E aí, para finalizar, para decorar, você joga uma salsinha picada. Viu, gente? Como não tem mistério, muito simples, prático. O que vai demorar mesmo é só a carne assar, mas se você fizer com uma outra carne, o preparo fica muito mais rápido. E agora eu vou passar para você aí de casa todos os ingredientes e as quantidades necessárias aqui para esse preparo. Vamos lá? Pega o seu caderno de receitas, a sua caneta e vamos lá anotar. Você vai precisar de um quilo de maminha, dois dentes de alho picado ou amassado, sal e pimenta do reino a gosto e uma xícara de chá de caldo de carne. Para preparar o creme de cebola, você vai precisar de duas cebolas grandes picadas, duas colheres de sopa de manteiga, de preferência manteiga, margarina não, uma colher de sobremesa de farinha de trigo, uma colher de cafezinho ali, de sal, uma colher também pequena, um pouquinho de pimenta do reino moída na hora e uma lata de creme de leite. Vocês viram que esse é um molho que rende bastante, então você pode caprichar na hora de servir. Deixa eu achar aqui a carne. Muito bem. Agora eu quero chamar o cantor Gui aqui para vir experimentar, vou organizar os nossos pratos. Olha, pegar aqui. Pode vir, Gui, montar aqui o seu prato para você experimentar ao vivo e me dar a sua opinião, hein? Eu vou ser sincero. Sua mulher cozinha bem? Cozinha. E ai de ti, né, se falar que não é ruim. Falar que ao vivo, hein, que não. Ela não vai gostar. E quer dizer que a sua ajuda é na hora de comer. A principal é. Mas eu ajudo também a lavar louça, arrumar ali a cozinha, porque sozinho a gente faz muita bagunça, né? É verdade. Essa parte de ajudar a lavar é importante, hein? É. Você gosta de cebola, Gui? Eu gosto, adoro. Vou colocar aqui. Eu adoro carne também. Ai, não, carne é maravilhoso, né? Fim de semana, então? Muito bom. Melhor ainda. Se tem um cara que gosta de churrascaria, sou eu. É? É. E aí, ó, vou jogar uma salsinha picada aqui por cima para a gente experimentar. Pode pegar o seu prato, vamos ali para o cantinho. Já, já, cantor Gui canta ao vivo. Passa a sua agenda aqui para você curtir. E chegou o momento. Prepara aí o Ai, Delícia. Vamos ver se o Gui vai gostar do preparo de hoje aqui. Vamos lá, Gui. Momento de tensão. Ai, Delícia. Ai, Delícia. Ai, Delícia. Ai, Delícia. Ai, Delícia. Ai, Delícia. Aquela bem modéstica. Não foi pro esse que eu fiz, não. E mais ficou muito saboroso. Ficou muito bom, né? Ter esse creminho pra carne. É, o creme ficou muito gostoso. Olha aí, tá vendo? E não tem mistério. Olha a cara de inveja dos meninos da banda lá. Os meninos daqui a pouquinho experimentam, então pode ficar à vontade ali. Já, já, cantor Gui, canta mais ao vivo aqui pra gente. Gente, esse prato tá maravilhoso. Faça em casa também pra sua família. Você viu? Não tem mistério. Até você que não manda, assim, você acha que você não manda bem na cozinha, porque eu acho que é só uma questão de empenho, de vontade. Todo mundo que quiser e tiver ali um conhecimentozinho básico de cozinha, consegue fazer pratos maravilhosos. E esse é muito simples. Você pode fazer em casa. Se fizer, já sabe. Tira foto e manda pra gente aqui na nossa página do Facebook Magazine TV Acrítica. Agora chegou aquele momento de falar da vida dos famosos. Gente, olha, comenta-se muito aí pela internet que a relação entre a atual mulher do Wesley Safadão, a Tiane Dantas e a ex, que é a Milady, não é das melhores. Mas parece que agora o clima aí entre as mulheres do Safadão é de paz e amor. Um mês após o casamento do Wesley com a Tiane Dantas, ela mesma, olha aí como você tá vendo, começou a seguir a ex-mulher do cantor, a Milady, no Instagram. Só que a recíproca não aconteceu. A ex-mulher não começou a seguir a atual. Pelo menos até agora. Ela não se mostrou interessada em ver as publicações da loira no Instagram. E em uma resposta aí à internauta, a Tiane comentou a decisão. Ela disse que tá repreendido qualquer polêmica entre as duas, que a Milady é uma mulher de Deus e que elas selaram a paz. muitas fãs, inclusive da própria Milady, né, agridem verbalmente a Tiane nas redes sociais. E agora elas tão demonstrando aí que selaram a paz. Vamos ver se essas agressões, né, se essa rixa aí entre as duas melhora um pouco, pelo menos na internet. A Tiane parece que tá tentando, né? Vamos ver como é que a Milady vai reagir em relação a isso. E por falar em relacionamentos, olha só essa. Sabe o Tom Cruise? O ator que ficou famoso aí como protagonista do Missão Impossível? Pois é. Ele se divorciou aí da atriz Kate Holmes, que é mãe da sua filha Suri. E no acordo do divórcio tem uma cláusula sobre namoros que é a seguinte. Gente, presta atenção. O Tom Cruise, ele proibiu a ex-mulher no documento de ter um namorado em público durante os próximos cinco anos. Eles se separaram e aí eles fizeram ali um acordo no divórcio que ela não pode aparecer, em hipótese alguma, fotos locais públicos com nenhum outro namorado. E aí, você de casa, o que você acha dessa decisão? Você faria isso com o seu ex-marido, ex-namorado? Conta pra gente na nossa página do Facebook. Eu achei bem curioso. O que você achou dessa decisão? Diferente, né? Agora, será que tem a recíproca? Será que ele também não pode aparecer? Porque tem que ser justo com os dois lados, né? Claro, tem que ser justo. Eu acho que tem que ser justo. Ele também tem que apagar, né? Né? Com certeza. Ele é cheio, essas celebridades de Hollywood estão cheias de invenções, né? Pois é, né? Tomara que não chegue pra cá essa moda. E essa moda pega. Deixa essa moda pra lá mesmo, né? Verdade, olha. E pra deixar essa sexta-feira mais animada, vamos de mais música ao vivo? Vamos, com certeza. Essa daqui é pra você que sai escondido, pra você que tem que deixar tudo em off. Eu sei que não era pra gente se envolver, que não era pra gente se encontrar, mas esse amor bandido não posso evitar. É coisa de pele, um lance criminoso, um frio na barriga, arrepio no corpo, longe do mundo inteiro. Amor do nosso jeito, é coisa de pele, um lance criminoso, um frio na barriga, arrepio no corpo, longe do mundo inteiro. Amor do nosso jeito. Deixa em off, off nosso amor é mais gostoso em off, proibido, escondido em off, só eu e você perdido em love. Deixa em off aquele beijo, deixa em off aquele toque, deixa em off aquela sensação, aquela atração. É coisa de pele, um lance criminoso, um frio na barriga, arrepio no corpo, longe do mundo inteiro. Amor do nosso jeito, é coisa de pele, um lance criminoso, um frio na barriga, arrepio no corpo, longe do mundo inteiro. Amor do nosso jeito. Deixa em off, off nosso amor é mais gostoso em off, proibido, escondido em off, só eu e você perdido em love. Deixa em off, off nosso amor é mais gostoso em off, proibido, escondido em off. Sai daí que no próximo bloco tem mais, só eu e você perdido em off. Só eu e você perdido em off, deixa em off aquele beijo, deixa em off aquele toque, deixa em off. Deixa em off, aquela sensação, aquela atração. Deixa em off, deixa em off, só eu e você perdido em love. Deixa em off, off nosso amor é mais gostoso em off, proibido, escondido em off. Deixa em off, só eu e você perdido em love. Deixa em off, só eu e você perdido em off.